DJ Marcos do J3, lembra bem desse nome é E, porra Ai carralho, DJ Marcos do J3, porra Tem que respeitar que o moleque é brabo mesmo, porra E ele que tá barulhando tudo aqui no baile de favela, porra Ae mano, pode balançar a xereta que cê tá tranquilo agora Vai mais por ele, Marcos do J3, grava bem o nome do homem mano Que preferência guarda linda perereta e fecha E o teu lança, Marcos vai patrocinar No peco delimpa tu vai mamar E o teu lança, Marcos vai patrocinar No peco delimpa tu vai mamar No peco delimpa tu vai mamar Faz-se a planetária Faz-se a planetária Faz-se a planetária Faz-se a planetária No peco do elimpa, agacha uma mão safada No peco do elimpa, agacha uma mão safada No peco do elimpa, agacha uma mão safada E o teu lança, Marcos vai patrocinar No peco delimpa tu vai mamar No peco delimpa tu vai mamar E o teu lança, Marcos vai patrocinar No peco delimpa tu vai mamar Faz essa planetária Faz essa planetária Faz essa planetária Faz essa planetária No bico do Enripa Agacha em uma mão safada No bico do Enripa Agacha em uma mão safada No bico do Enripa Agacha em uma mão safada No bico do Enripa Agacha em uma mão safada Tchau, tchau.